Todo o material contido nesse filme é autêntico. Algumas cenas contêm material explícito e se recomenda a supervisão paterna. Agora podemos perceber o grito silencioso na face desta criança que agora enfrenta a iminente extinção. O Grito Silencioso Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou um médico e também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança a nascer o feto era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano. E se esse ser humano teria ou não qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou desde 1970. Foi nessa época que a ciência da fetologia surgiu nos meios médicos. Surgiu pela mera apresentação de grandes e novas tecnologias como a imagem ultrassônica, um monitor eletrônico do coração fetal, fetologia, esteroscopia, teste imunológico e uma série de outras novas tecnologias que hoje constituem de fato o corpo da ciência da fetologia. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A sala para exames ultrassônicos consiste de uma convencional mesa de exame e do aparelhamento de ultrassom. Essa máquina que vemos aqui. A mulher grávida é colocada na mesa para o exame. O abdômen é devidamente coberto. A ponta do instrumento é colocada sobre o útero. O aparelhamento consiste basicamente de um cristal que emite ondas de som em alta frequência. E um outro aparelho que capta o eco dessas ondas. O eco é então registrado num computador, que o transforma em uma série de imagens da criança a nascer. E a criança pode ser observada por uma análise linear, que é útil para a gravidez adiantada, ou por uma de setor, que é mais precisa para delinear a criança na fase inicial, como esse caso. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza. E é tão detalhada nesse instrumento, que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Mães e pais, pela primeira vez, têm podido ver suas crianças antes do nascimento, com essa espetacular tecnologia. Essas tecnologias, esses aparelhos e máquinas que usamos diariamente, têm nos convencido que, sem dúvida, essa criança a nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção de maneira alguma a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento de uma criança no estado pré-natal de vida desde os primeiros momentos até o fim desta fase. Temos aqui uma criança de quatro semanas, de oito semanas, de doze semanas, de dezesseis semanas, dezoito semanas, de vinte semanas e de vinte e oito semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser Durante esse desenvolvimento, essa pequena pessoa, de doze semanas, é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde seis semanas, seu coração está funcionando há oito semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams, décima sexta edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte, Felizmente entramos numa era que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos, então, uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher e em seguida abre a fim de avistar o colo, o colo terino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro, então, pega esse instrumento, conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia o bem, o tenáculo, para afirmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos curvos instrumentos são usados para fazer a dilatação do colo a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. e então isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero para então perfurar o saco que cobre a criança esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio aplicada na ponta desse instrumento que está ligada a um longo tubo grosso de sucção e a instrumentação abortiva que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados um por um até ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento chamado pinça de pólipo dentro do útero através do colo já dilatado e o aborteiro então terá que pegar a cabeça da criança que flutua livre dentro do útero entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos e o aborto então estará concluído. Já vimos como uma criança de 12 semanas aparece na tela ultrassônica. Também vimos a mecânica todas as fases do aborto de 12 semanas. Agora pela primeira vez veremos um filme feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum um aborto tardio. É um dos 4 mil casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em duas diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10 mil abortos na sua vida. quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento voltou para ver o final mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas a criança está colocada nesta direção vocês estão vendo a cabeça da criança aqui o corpo inteiro da criança aqui e essa imagem é a mão da criança perto da boca olhando essa criança mais de perto observamos o olho ou a órbita ocular aqui o nariz da criança aqui sua boca aqui e até vemos o ventríloco do cérebro aqui esse é o fluido que enche os espaços do cérebro vemos o corpo da criança aqui com as costelas em silhueta e sua coluna vertebral atrás essa é uma área granulada de tecidos na parte superior parece ser a placenta da criança podemos até distinguir aqui as coxas as extremidades inferiores saindo do corpo desta maneira agora vamos a ação vemos o coração batendo no peito da criança suas batidas são de cento e quarenta por minuto aproximadamente agora vemos a criança se movendo dentro do útero e observamos várias mudanças de sua posição ela ainda está colocada desta maneira e a boca está recebendo o polegar da criança a criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário agora esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela podemos notar que a ponta de sucção que está aqui quando se move em direção a criança ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados a criança se move com mais determinação sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui a ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente a criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela a boca da criança está aberta o que veremos mais uma vez em outro momento mas esta ponta de sucção que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela é um instrumento mortal que eventualmente irá destruir a criança é só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança mais uma vez vemos a boca da criança aberta como se estivesse emitindo um grito silencioso este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos como percebendo a agressão ao seu santuário está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida agora o coração está visivelmente acelerado suas batidas chegam a 200 por minuto não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera a membrana foi perfurada e o fluido escapou não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança mas uma vez que o fluido saiu a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça a cabeça está nesta direção aqui eu estou no momento delineando a cabeça as partes inferiores já foram destruídas e vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança a cabeça é ainda perceptível aqui o corpo já não se pode ver foi separado da cabeça o que vemos agora é a cabeça mesmo que é chamada linha média do eco e vários fragmentos de ossos mas a cabeça que estou delineando aqui nessa criança de 12 semanas é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero o aborteiro terá que empregar este instrumento a pinça de pólipo numa tentativa de segurar a cabeça ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento dessa maneira e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero o aborteiro e o anestesista tem um código secreto entre eles que os protege da pavorosa realidade dos fatos o aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança que agora é chamada de número 1 o anestesista então perguntará ao aborteiro o número 1 já saiu já acabamos vemos agora intermitentemente os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui a cabeça tende a flutuar solta no útero e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo agora tudo o que vimos sobrando são simples resíduos simples fragmentos pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso frágil ser humano considerando o impacto do aborto na nossa sociedade vamos olhar algumas estatísticas do que realmente aconteceu nos últimos 20 anos nós temos dados confiáveis indicando que em 1963 bem antes do aborto ser legalizado pela infame decisão Roe vs Wade eram efetuados aproximadamente 100 mil abortos ilegais anualmente nos Estados Unidos e muito poucos legais em 1973 o primeiro ano que a decisão Roe vs Wade prevaleceu neste país cerca de 750 mil abortos foram efetuados e em 1983 o último ano do qual temos completos dados foram feitos um milhão e meio de abortos agora vamos ver o aborto como indústria no ano passado foram efetuados um milhão e meio de abortos nesse país e o custo médio de um aborto é de 300 a 400 dólares por operação isso criou uma indústria nesse país de uns 5 a 6 milhões de dólares por ano colocando-o na lista das 500 maiores indústrias do mundo 90% de todo esse dinheiro vai para o bolso dos médicos e o que sobra no bolso dos empresários que dirigem as clínicas tivemos investigações recentes sobre essas clínicas que se ramificaram no país como cadeias de restaurantes sabemos que várias dessas cadeias se encontram na Califórnia pelo sudoeste e vão até o sudeste dos Estados Unidos e há alguma evidência agora que cada vez mais essas clínicas estão caindo nas mãos do crime sindicalizado nos Estados Unidos e que esse dinheiro dinheiro do aborto é manchado não só pelo sangue das inocentes vítimas do aborto como também pelas mãos sujas do crime sindicalizado nos Estados Unidos quando discutimos o aborto temos que entender que a criança por nascer não é a única vítima as mulheres são vítimas também tanto como as crianças o são não foi dito as mulheres a verdadeira natureza da criança por nascer não lhes foi mostrado os fatos reais sobre o que o aborto realmente é as mulheres em grande número centenas milhares dezenas de milhares tem tido seus úteros perfurados infectados ou sofreram destruição total de seus órgãos reprodutores como resultado de uma operação da qual não possuem um conhecimento verdadeiro este filme e outros filmes que virão devem fazer parte da informação geral para o consentimento de qualquer mulher antes de se submeter a um processo desta natureza eu acuso a liga nacional do direito ao aborto eu acuso o plano familiar e todos os conspiradores da indústria do aborto de uma consistente conspiração silenciosa que faz a mulher ignorar os verdadeiros fatos sobre o aborto e desafio a todos que ministram o aborto a mostrar esse autêntico programa filmado ou um similar a este a qualquer mulher antes de consentir num aborto como vem acho que entendo um pouco de aborto fui um dos fundadores da NARAL em 1969 que é agora a liga nacional do direito ao aborto e por um período de dois anos fui o diretor da maior clínica de aborto do mundo ocidental a partir dessa época passamos a ter uma ciência chamada fetologia que nos permite o estudo do feto humano e todo esse conhecimento concluiu sem exceção que o feto é um ser humano igual a qualquer um de nós e parte integral da comunidade humana agora a destruição de uma vida humana não é solução para o que basicamente é um problema social e acredito que recorrer a essa violência é admitir que a ciência e pior ainda a ética estão empobrecendo eu me recuso a acreditar que a humanidade que chegou até a lua não possa criar uma solução melhor do que recorrer à violência devemos todos nós aqui e agora dedicar todos os nossos esforços para achar uma melhor solução uma solução composta de amor e compaixão e um decente respeito pela inegável prioridade da vida humana vamos todos pelo bem da humanidade aqui e agora parar esse genocídio o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto